Depois de Jesus Cristo, e sem dúvida a distância que existe entre o infinito e o finito, há uma criatura que foi também o grande louvor de glória da Santíssima Trindade. Ela correspondeu plenamente à eleição divina de que fala o apóstolo. Foi sempre pura, imaculada, irrepreensível, aos olhos do Deus três vezes santo. Sua alma é tão simples, seus movimentos tão profundos, que ninguém os pode surpreender. Ela parece reproduzir na Terra a vida do ser divino, do ser simples. É tão transparente, tão luminosa, que se poderia confundi-la com a própria luz. Entretanto, não é senão o espelho do sol de justiça. Maria conservava estas coisas no coração. Toda sua história pode resumir-se nestas poucas palavras. Foi no coração que viveu e em tal profundidade que nenhum olhar pode segui-la. Quando leio no Evangelho que a Santíssima Virgem percorreu solícita as montanhas da Judéia para cumprir o dever de caridade junto de sua prima Isabel, parece-me vê-la passar tão bela, tão calma, tão majestosa, tão recolhida no íntimo com o verbo de Deus. Com ele, sua oração foi sempre Etchê, eis-me aqui. Quem? A escrava do Senhor, a última das criaturas, ela, sua mãe. Quão verdadeira foi em sua humildade, é que foi sempre esquecida, ignorada, libertada de si própria. Por isso podia cantar, o Onipotente realizou em mim grandes coisas. De hora em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Essa rainha das virgens é também rainha dos mártires, e é em seu coração que a espada há de traspassá-la, porque nela tudo se passa no íntimo. Ó como é bela em seu longo martírio, tão serena, envolta numa certa majestade que respira um tempo, força e doçura. É que aprendera do verbo como devem sofrer aqueles que o Pai escolheu como vítimas, aqueles que quis associar à grande obra de redenção, aqueles que conheceu e predestinou a serem conformes o seu Cristo, o crucificado por amor. Aí está ela junto à cruz, de pé, forte e corajosa. E o Senhor me diz, Etchema Tertua. Ele me entrega por mãe. Agora que voltou para junto do Pai, que me deixou em seu lugar na cruz, para que eu sofra em mim o que falta, sua paixão, pelo seu corpo, que é a igreja, a Virgem está ainda aí para ensinar-me a sofrer como ele, para transmitir-me, para fazer-me ouvir aqueles últimos cânticos de sua alma, que nenhum outro, se não ela, sua mãe, pôde perceber. Quando eu disser o consumatum est, será ela ainda, Iannuacelli, quem há de introduzir-me nos átrios eternos, segredando-me aquela misteriosa palavra, Letatus sum inis, Que dicta sunt mici, In donum domini ibimus.